Hoje é o dia nacional de conscientização da cardiopatia congênita, uma má formação do coração. No Brasil, 12.500 crianças morrem antes de completar um ano por causa dessa doença. Quanto mais cedo o problema for identificado, mais chances de os pequenos terem a oportunidade de sobreviver. O Arthur ainda não fez o primeiro aniversário, mas já passou por quatro cirurgias do coração. Um exame antes dele nascer revelou uma cardiopatia congênita. Quando soube da doença, a mãe levou um susto. O meu mundo desabou, porque a gente estava indo numa gestação tranquila e com 31 semanas já a gente descobriu que ele tinha cardiopatia e aí começou a luta. Ainda bem que a doença foi descoberta em tempo. No Brasil, cerca de 29 mil crianças nascem com cardiopatia congênita por ano. Aproximadamente 12.500 delas morrem antes de completar um ano de vida. Arthur precisa corrigir defeitos anatômicos nos vasos e no coração para ter uma vida normal. Depois da cirurgia, a gente vai vendo que ele vai melhorando a saúde, entendeu? Ele vai confortando mais o nosso coração. Um exame que mede a quantidade de oxigênio no sangue deve ser feito até dois dias após o nascimento e é oferecido pelo SUS. É o exame do coraçãozinho, que ajuda a diagnosticar em tempo se a criança tem ou não um problema no coração. Para alertar os pais e cobrar mais da saúde pública, o 12 de junho foi escolhido como o dia da cardiopatia congênita. E por último, mexer a gosto. A data foi lembrada em São Paulo com uma divertida apresentação dos doutores da Alegria no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Uma pausa no trabalho de uma turma que é referência. Oito de cada cem cirurgias cardíacas em crianças são feitas aqui, quase todas pelo SUS. Mas os números estão muito longe do ideal. Somente metade dos pequenos com cardiopatia congênita consegue ser operada. O presidente do INCOR diz que o diagnóstico precoce pode ajudar a salvar muitas vidas. E mães atentas também. A mãe percebe algum problema, alguma coisa estranha com a criança, desde os primeiros dias de vida, tem que procurar atendimento médico. Obviamente o pediatra vai alertar e se tiver o diagnóstico precoce dessas doenças, você consegue muitas vezes salvar essa criança, principalmente os casos mais graves e que precisam de cirurgia.